Sejam bem-vindos à Maratona do Rio 2024! Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira prova da Maratona do Rio 2024! 5K! Hoje estamos fazendo história pela primeira vez! Bora! Pela primeira vez! Três dias de evento! Hoje é quinta-feira, feriado de Corpus Christi e estamos na prova de 5K! Pela primeira vez o 5K chegou aonde ele deveria estar! 4h da tarde, a elite já está ali! Olha lá! Somos 6 mil atletas e vamos lá em busca da primeira medalha do evento! Bora! Bora! Mato Grosso! Vambora! Liberal 3 na área! Tem torcida aí, ó! Filma nós! Filma nós! Filma nós! Tá achando que é só o Maratona que tem torcida? O 5K também tem torcida! É isso aí, ó! É uma festa! Aí tá tranquilo, né? Toca! Tá mole! O 5K é a distância mais legal! É a prova que abre o evento! É a prova dos iniciantes! É a prova do pessoal que quer correr uma distância a mais! É a prova da família reunida! Então vem criança no carrinho! Vem todo mundo poder participar! É aqui que começa tudo! É a porta de entrada da Maratona do Rio! Então, por exemplo, se a gente quer o maratonista lá na frente, vai começar aqui no 5K! Vamos lá! Esse aqui sabe das coisas! Bora! Bora, bora! Primeiro retorno, hein? Vai lá, vai lá! Sem esse homem a gente tá lascado aqui, horrível, vai! 1,3km depois fizemos o primeiro retorno para trocar de lado e agora no sentido oposto da largada! Muita gente, quando anunciou que a prova largaria às 4h da tarde, falou comigo assim Esse horário é horrível! Vai estar muito calor! Aí, ó! Olha o calor aí! Olha o calor aí, ó! O sol já foi embora! A gente tá no outono, gente! Então o ano que vem, venha correr o 5K também! Inclusive, a Maratona vai voltando às suas origens, né? A Maratona, na década de 80, largava no sábado, às 4h da tarde, na Praia do Leme! Tem noção? Bora! Vamos lá, hein? Só passeando, né? Só passeando! Coisa linda! Parabéns, hein? Boa prova! Vai que vai! É importante essa imagem aqui, ó! Do lado de lá a gente largou! Tá vendo? O pessoal continuou passando! Muita gente me pergunta se pode caminhar no 5K! Pode! A prova de 5K tem 90 minutos pra concluir! Você pode correr, pode caminhar, pode trotar! Dá pra fazer tranquilo! E eu tenho certeza que você que vem com a mentalidade de caminhar quando chega aqui e vê alguém correndo, acaba correndo junto! É isso! 90 minutos, dá pra todo mundo participar! É uma distância democrática demais! Tomou só aqui na Maratona do Rio! Incentive alguém na sua família a fazer uma prova de 5K pra ganhar uma medalha! Pra sentir essa experiência e ingressar no esporte! Vamos lá? Que jogadoria a milha das casas? Que jogadoria! Que jogadoria a milha das casas! Que jogadoria a milha das casas? Não falo! Eu não falo! Ele não falou que ele fez! Comemorar um aniversário fazendo o quê? Correndo! Vem correr também! Vamo lá que é o meu traje? Vamo lá! Uma de três? Oi? Uma de três? Não, duas, uma de duas. Esse ano só sai 5h42 Parei com essa coisa Você quer apanhar? Você quer apanhar? Você vai fazer três ou só duas? Calma aí, cara Calma aí Vamo lá? Vem torcida! Vamo lá! Vamo lá! Será que tem torcida no 5k? Quinta-feira o pessoal veio ver Será? Acho que não, hein? Acho que não, hein? Aí a galera do camarote é melhor A torcida aí, ó Muita gente pra assistir E muita gente ficou de fora O pessoal não se ligou Que o 5k era na quinta-feira Muita gente não sabia que ia chegar aqui na quinta Não se inscreveu E tem muita gente que ficou desesperada Querendo inscrição na última hora Não tinha mais Pra ganhar a primeira medalha Só nós temos medalha Não adianta Ano que vem Fiquem ligados 5k na quinta-feira De novo, ó Bora! Mais uma medalha E essa camisa E essa camisa tá linda, hein? Meu Deus, que escândalo essa camisa Isso é pra desfilar o orqueiro Até o ano que vem Linda, linda, linda Olha a água Pra molhar a palavra Ó, tem muita água Não pega no primeiro Pula sempre o primeiro, ó Olha a tranquilidade pra pegar aqui, ó Pega E sai pro lado Desencosta E aí, ó Fura com o dedo E bebe E na hora de descartar Olha se não vem ninguém atrás Carrinha dá Concentrado Concentrado Que isso, hein? Que isso, hein? Concentrado, hein? E aí, e aí? Vamos lá Tá acabando, hein? Tá acabando, ó Vamos Que isso, hein? Que isso, hein? Isso aí, vambora Reta final Eu já corri aqui no aterro de madrugada De manhã cedo E de noite Agora no entardecer Primeira vez, é bem bonito também, ó Tem muita gente correndo 5K, hein? Olha aí Tá acabando, hein? Tá acabando Muita gente ainda, ó Que legal Bora Muitos desses atletas que estão ali Ano que vem voltam pro 10 Voltam pro 21 É muito legal E tá acabando, hein? Vamos chegar? Valeu demais, que legal Que isso Bora Bora Vamos chegar Edson Rocha Para a entrega de troféus Uma salva de palmas Edson Rocha Grande, Edson Vamos lá E o quinto lugar da Maratória do Rio Na prova 5K I love Uma salva de palmas Primeira de 3 Juntas Estamos fazendo história duas vezes hoje Primeiro, que o 5K pela primeira vez Veio pra quinta-feira E pela primeira vez A voz da prova Correu Como é que ela tá do lado de cá? Bom demais, né? É maneiro, eu falei, né? E quem fez a sua chegada? Luiz Grande loucura Pois é Tive meu nome narrado Que emoção, né? Parabéns Obrigado Bem-vindo, bem-vindo Tamo junto, tamo junto Tem um pessoal aí que precisava de um asfalto diferente Conversei com o Eduardo Paes, prefeito aqui Pra poder reasfaltar o aterro do Flamengo Ficou assim o quanto tempo? Deu bom Cinquinho sem parar É? Teirão, face Show de bola Valeu a medalha? Valeu, pô Obrigado Bem-vindo de volta Obrigado, Silvio Obrigado Eduardo Paes Olha ela aqui, ó Ó, que bonita Ó Ó Ó Linda medalha, hein? Medalha 1 de 3 Vamos agora pegar o pós-prova e curtir a festa Vamo lá A preta que vai pegar seu kit E o pós-prova, hein? Olha só no entardecer, ó Aqui atrás você pega a sua água, o seu Vatorade E olha só essa imagem aqui, ó Olha aqui, essa é a foto da prova, ó Todo mundo vem tirar essa foto aqui Vamos continuar pra lá, ó Ali tem o show agora Vamo lá? Onde eu falei na prova Que a prova de 5K É pra família também? Não tá mentira não, olha aí, ó Família toda de corredores e começa assim, né? Minas pro Rio Isso aí Primeira medalha? Sim Primeira medalha Primeira de muitas? Sim, muitas Ó, quero sentir firmeza, é ou não é? Muitas É Continue correndo, hein? Parabéns Valeu 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 Primeiro dia de evento DJ Malboro É, meus amigos, primeiro dia finalizado Ó, estamos indo embora à noite na Marina Continua rolando o show lá, continua rolando a entrega de kit Olha que bonita a Marina à noite, hein? Olha só Coisa linda Que lindo foi o 5K hoje Que legal Correr três dias de Maratona do Rio é bom demais, né? Então, hoje entramos pra história Primeiro ano que o 5K vem pra quinta-feira Primeiro ano com três provas Pra quem não sabe a história, né? Desde 2017 que foi anunciado Que o sonho da Maratona do Rio é Ter quatro dias de prova Cada dia uma prova Então, o 5K na quinta O 10K na sexta O 21 no sábado O 42 no domingo Assim como acontece na Disney Então, quem sabe já no ano que vem O 10K vem pra sexta E aí finaliza essa trajetória que começou lá em 2017, né? O anúncio de 2017 E efetivamente começou em 2018 Com o primeiro desafio E eu tava na primeira turma do desafio Cidade Maravilhosa Que consiste em correr os 21K no sábado Os 42K no domingo E aí ganha a terceira medalha E quando tiver essas quatro provas Vai ser um outro desafio Que quem correr as quatro provas Como por exemplo lá na Disney São dois desafios Quem corre as quatro provas é um Quem corre as duas provas é outro Que é o desafio do Dunga O desafio do Pateta Será que já vai rolar o ano que vem o 10K na sexta? Vamos aguardar Então, meus amigos Primeiro dia de cobertura finalizado Sábado eu vou voltar aqui pra correr os 21 E no domingo eu volto pra correr os 10 Certo? Gostou do vídeo? Dê seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que gosta de corrida E já fica ligado Que o ano que vem Com certeza O 5K vai estar na quinta-feira Quatro da tarde Como foi esse ano No entardecer Não faz calor Olha que festa linda Que tá rolando aqui ainda Aproveite Pra começar a correr Vale caminhada Vale tudo Dá aquela mão lá pra gente Se inscreve no nosso canal Pra gente continuar fazendo esse tipo de vídeo Tanto informativo da prova Quanto de cobertura de prova também E o Brasil inteiro Eu quero correr Vambora juntos Acompanha a gente em tudo Nas mídias sociais Tudo é quilometragem Sempre com K E ó Não acabou não Hoje é apenas o primeiro dia Até o próximo vídeo A meia maratona Valeu